Fama, essa bitch só ligava pra minha fama Dez mensagens só dizendo que me ama Mas eu... Tá no lado, só o seu bitch Aí rapaziada, para aí outra na casa Para aí outra na casa Vou puxar o pecado aqui a cabeça E na minha terra tem palmeiras onde canto sabia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E na minha terra tem palmeiras onde canto sabia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem o outro, o outro, o outro Esse cara tem violada, vai parar, vai chorar Vou, 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 vou Vamos pra cima, satisfação E bate 3, 2, 1 Ei! Atuei MC que veio aqui pra tapa o buraco Mas no momento meu mago Você sabe que pra mim ser é um saco Na rima sem nem seu cara Repara que a bola já chega, seu cérebro para Tapa o buraco na chave Mas não tapa o buraco que eu deixei na sua cara Você é o mesmo peco rimando Você soltou sua voz Venho no Maranhão, puxo o grito da quebrada Mas tá aqui sem focão em volta e só Que nem é o do Maranhense Você sabe que é sem suspense Me desculpa, Ezequiel, mas dá um break Que aqui só um lado vence Minha terra também tem palmeiras Aonde vai cantar sabia Só que Ezequiel é tipo palmeiras Um mundial você não vai ganhar 3, 2, 1 Vai ao erro aqui nesse MC Tô pensando que era um MC fraco Você veio falar pro Ezequiel Eu sou a lista de tapa o buraco Tô suave, chateco, bom bem Se a prata tem rima, eu sei Então vou ter que tapa o buraco Só que um buraco que eu te enterrei Então vai lá, só vai lá, rima Por isso que não tem brincadeira Esse cara veio falar até pra Zé que eu era o Palmeiras Eu não sou o Palmeiras Pouco é Zé que detesta Mas se for pra fazer rima Eu te dou uma palestra Aí Então aprende como é que se faz isso aqui Porque pra mim você é fraco Pra mim você nem é um MC Você disse que eu tô em maltrissões Eu não tô porque eu componho Não precisa de lençol quem tá vivendo do seu sonho Um lado, um, três, dois, um Três votos da Paula Paula levando o primeiro round Mas nada desperdível Que o tempo não começa E tudo que vai Joga a mão pra Paula Geral, geral, geral Tu tá da hora, eu vou começar a brigar aí tio Levanta a mão, vai lá, vai A mão, a mão, geral A do lado, vem com ele Lá em cima Lá em cima Lá em cima Sua sonora de metano sincronica Saca que a vida Me escutando a tatuagem O quê? Vai ficar na morte Vai ficar na morte Continua a faca e seguida ao meu amigo Toma-me uma sacra de gol O que? Vai ficar na morte Viver 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 Rima de três, dois, um Viver É o termino futebol A minha rima é de tirar o chapéu Acho que você não entenda minha rima Por isso dá que nunca se esqueça Que eu bato meu verso Por isso que eu deixo que a rima prevaleça Eu entro na mente da batalha e não deixo que meu nome não esqueça Só que eu socorro lá Se eu tirar o meu chapéu você perde a cabeça Imagina, mano agora vai perder pra mim Esse cara pra mim é muito fraco Nessa batalha foi filho de xirrim Mano, aqui não adianta Por isso sabe, vai para o meu porta-mala Você pode ser o apolo Só que na garagem tá atropelado pelo opala Por isso que eu tenho a rima vem Aquele jeito não Ok, ok Vem 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 E sempre deu boi, porra! Tu rima bem, mano, você é gentícula Presta atenção no rodinho que eu faço, meu mano Pra mim você é uma bula Por isso que eu falo, vou fazendo improvisação Você sabe que eu falo vivo de canção Na verdade, mano, eu dou um lençol, mas na batalha eu tô coberto de razão Cê entendeu? Ou não, meu mano Você sabe que eu sou risano Não faço pano em cima do palco Eu te atropelando, para de genticular Essa porra é pra quem manda rima Agora cê vai entender o motivo por eu ter duas edição clandestina Jurados em 3, 2, 1 Dois votos a palco, um voto Terceira palco, passando pra próxima fase Muito barulho pro Ezequiel Vai descansar